Música Nós já na sequência, hoje nós vamos apresentar um trabalho que é feito em coletivo e que eu tenho um prazer e uma honra muito grande de poder participar, auxiliar na organização que faz com que muitas pessoas conheçam a literatura e que está me fazendo também ler muita poesia, crônicas, textos que não estavam dentro das minhas bibliografias que costumavam eu fazer essa leitura Pedir para o Miquel que possa já abrir o primeiro slide Nós temos, e pedir para a TV Câmara também focar na tela para que possa mostrar os slides Nós temos um projeto chamando Conversas Transformadoras É um grupo de jovens, depois nós vamos explicar um pouquinho melhor que se uniu com a mesma ideia de falar sobre literatura, falar sobre cultura falar de uma forma que atraia a juventude, que atraia a periferia desmistificando algumas coisas em torno disso E nós desenvolvemos esse trabalho, já está na segunda edição A primeira edição foi feita com Eduardo Marinho Uma pessoa que trouxe um conhecimento muito interessante que fez fazer que todos que participaram da sua palestra desenvolvessem uma reflexão sobre a vida sobre as coisas que realmente são importantes para nós E essa segunda edição nós realizamos com o poeta e escritor Sérgio Vaz com a propósito e a ideia de desmistificar que a literatura é para alguns E dessa forma nós apresentamos que a poesia é para todos Foi realizado o evento no dia 21 de agosto Há 19 horas no centro, devemos dar UPF Como o grupo não procura ganhos financeiros, mas discutir e apresentar essas temáticas que nós trabalhamos Nós pedimos 2 kg de alimentos não perecíveis como inscrição A maior parte das pessoas que participaram e se inscreveram levaram esses alimentos que fez com que tivesse uma grande quantia de alimentos que foram doados Também de certa forma depois o autor aguardou no local vendeu seus livros, conversou com as pessoas, autografou Então foi muito interessante Teve a realização do grupo Transformar O apoio fundamental da UPF em prestar o espaço em estar desde o início dialogando, abrindo a instituição para um grupo de jovens Que não tem, ainda não tem uma formalização do CNPJ Ou não tem todos os atos formais, mas um grupo de pessoas que tem a vontade de desenvolver essa temática Da NASA, que é um grupo que também desenvolve diversas parcerias conosco Um grupo de rap, que também fez uma festa Lançou uma música e tudo o que foi arrecadado nesse evento foi também para custear o custo da viagem E o custo também que teria para nós trazer Sérgio Vaz Germanias Hotel, também teve cedendo o espaço para que nós pudéssemos ter onde ficasse o nosso escritor E os colaboradores que fizeram um trabalho extremamente interessante Que é o Hemopasso, que esteve lá também desenvolvendo a proposta Sensibilizando as pessoas para renovar o cadastro Quem já era doador de medula óssea e quem não era doador de medula óssea Também desenvolvendo lá esse cadastro E o Natal Porta a Porta Que esteve lá junto, demonstrando o trabalho que faz no bairro Záquia E, de certa forma, também fez com que as pessoas levassem os alimentos Porque entenderam o propósito que era a destinação da arrecadação Os idealizadores, o projeto Conversas Transformadoras foi pensado E executado por um grupo de jovens e amigos de Passo Fundo Ligados a diversos segmentos da sociedade Fazem parte do grupo estudantes, trabalhadores, membros de entidade, autônomos E representantes de órgãos públicos fazendo parte desse evento E dessas atividades que estão tendo sucesso Todos partindo de uma visão que temos sobre a juventude atual Que, de certa forma, é órfã de espaços qualificados para debate, construção de ideias E esse projeto visa a sociedade para que possamos discutir temas complexos A desigualdade, diferenças pessoais, política Discutir política na juventude é muito importante Economia, entre outros temas que ainda são, de certa forma, mistificados na sociedade atual Ou que a juventude se afastou O evento já expliquei A poesia para todos O poeta Sérgio Vaz Que é idealizador da Cooperifa, em São Paulo Cativou um público que participou da segunda edição do projeto Conversas Transformadoras De Minas Gerais para a periferia de São Paulo Sérgio Vaz titula a si mesmo como um vira-lato da literatura No auge da juventude, o escritor tinha recaído e assumido o seu talento para a poesia Começando a escrever depois somente dos 20 anos Sérgio Vaz não utilizava a poesia simplesmente para fazer arte Mas para protestar Explorou as dificuldades da periferia e, ao mesmo tempo, para falar de sentimentos e das suas belezas da vida Em suas obras, relata histórias de vida de pessoas que vivem na periferia O lugar em que a saúde, a educação, a segurança são precárias e que o racismo é muito forte O poeta enfatiza a descentralização da literatura como o argumento em que todos nós gostamos de poesia Só que alguns ainda não sabem que gostam É preciso democratizar a palavra, a poesia, o livro A literatura tem que chegar a todos os lares Em todas as praças, em todas as ruas, em todos os lugares Não podem ser o privilégio de poucos Se o conhecimento não é para todos, ele deveria se chamar de desconhecimento Comércio Sérgio Vaz Durante a palestra, Sérgio Vaz Ele apresentou algumas ideias que fizeram que todos refletissem muito Uma é a questão da maioridade penal Nós sabemos que a maioria dos adolescentes que cometem atos infracionais Tiveram evasão escolar Chegando no máximo a quinta série Muitos chegando a quinta série analfabetos As professoras, enfim A escola, não sabendo como cuidar daquele adolescente Não tendo, às vezes, aquele adolescente A presença de uma família configurada como nós conhecemos Ou até mesmo a presença estatal de outra forma que não seja a escola Acaba abandonando a escola Então é uma palavra que nós gostamos muito Sou a favor do aumento da maioridade escolar Sérgio Vaz E ele traz também que quando começou a discutir sobre poesia Ele se tornar um escritor E ele brinca muito com isso Muitos diziam que ele não gostava de trabalhar Que era vagabundo Que não queria pegar no pesado E ele acompanhava aquela massa indo trabalhar E ficava pensando que ele não queria isso Que ele queria trabalhar com cultura Trabalhar com arte Trabalhar com a literatura Trazer, de certa forma, para o centro da cidade O que realmente acontece na periferia A maioria das pessoas não tem ideia Que a periferia é o local onde tem mais cultura Onde nós podemos encontrar mais talentos Que tem envolvimento com diversas artes Inclusive com as letras Mas que às vezes porque é da periferia Não é julgado como bom Então é um tema que Sérgio Vaz nos passa Para que nós possamos discutir E levar também os talentos e a arte e a literatura Da periferia, vamos dizer, para o centro da cidade Para o centro do país Mostrando que não precisa só polarizar no centro Para que sejam as coisas entendidas como boas Ou que possa Aquela pessoa que faz dessa forma diferente Só seja notado quando está em um local central E eu digo não só em uma localização como a cidade Mas até mesmo no país Onde muitas vezes nós temos aqui muitos talentos Mas são muito mais fáceis reconhecidos Quando estão no eixo principal do Brasil A divulgação na imprensa A imprensa nos ajudou muito A agradecer ao Jornal Diário da Manhã Nacional As rádios que tiveram essa possibilidade De divulgar esse trabalho Tanto divulgar previamente Como depois trazer o que foi tratado na noite Em relação à solidariedade Durante o evento foram arrecadados Quase uma tonelada de alimentos Não perensíveis Que foram destinados ao projeto Natal Porta a Porta Desenvolvido por moradores do bairro Zaque O ônibus do Hemopassa também Chegou a um número que surpreende Próximo de 100 novos doadores de medula óssea Um evento que teve sucesso também Tanto no ato como solidário Também como a parte cultural Que nós gostaríamos de atingir Aqui a foto Uma parte do grupo Porta a Porta Não estavam todos Algumas atividades pessoais Também relacionadas ao trabalho Mas o grupo que estava lá arrecadando E depois também Teve a Vamos dizer assim A dificuldade de levar de volta para o Zaque Que foi uma arrecadação expressiva Teve que organizar vários veículos Em várias viagens Para que possa ter levado todo esse material arrecadado Também o pessoal Do Hemopassa Fazendo esse trabalho Junto com o ônibus Recadastrando Que teve O pessoal Poderia até Ter mais Mais pessoas cadastradas Mas chegou no final do evento Ainda o pessoal estava lá Fazendo fila Pedindo para participar A participação O projeto Superou todas as expectativas de públicos Foram 600 inscritos E teve um grande público Que não se inscreveu E que estiveram presente Acompanhando também Acadêmicos De diversas disciplinas Professores E o público em geral Agradeceram ainda mais o evento Principalmente De acadêmicos Da UPF E de professores da UPF Nós tínhamos também A intenção De levar os secundaristas Das escolas estaduais Mas como nós vivemos Num momento Que na semana Da que foi divulgado o evento As escolas estavam em greve Todos sabemos os motivos Nós não conseguimos atingir Também esse público Que era importante estar lá Que era o público secundarista Das escolas estaduais Mas mesmo com todas as dificuldades Que teve Os organizadores De fazer a divulgação Há pouco tempo A UPF compreendeu muito bem E possibilitou que Os seus estudantes Participassem dessa atividade Os objetivos alcançados Foi transmitir Transmitir Transmitirmos Conhecimento Através dos temas Debatidos Explicando Suas particularidades Necessidade E a importância Para a sociedade Fornecer Informações Para o aprimoramento Pessoal Profissional Social E familiar Oferecemos Opções Para que as pessoas Possam ter meios De obter conhecimento E sabedoria De forma diferenciada E atrativa Em todas as áreas De suas vidas Mostramos meios E ferramentas Para que as pessoas Possam colocar em prática Esses conhecimentos Em benefício pessoal E do coletivo Aqui uma foto final Junto com o Sérgio Vaz Tana Rezi Tana Rezi Que também Foi uma apoiadora Ajudou Inicialmente O nosso contato Com o Sérgio Vaz Não poderia falar Que eu Me comprometi Em não dizer Mas tenho que dizer Michel O Sérgio Vaz O cachê dele É um valor significativo Mas quando ele Tomou conhecimento Da proposta do grupo E depois Também Que não iria acontecer Esse ano A jornada de literatura Ele se colocou À disposição Para vir Num custo Extremamente acessível Dando todas as possibilidades Para que o evento Acontecesse Então o Sérgio Vaz Temos que agradecer Ele Por entender A proposta Do evento E vir participar Do evento Pelo valor Que ele veio E também Nas condições Que foi possibilitada Fazendo que O pagamento Fosse feito Através de venda De livros De eventos Enfim Que possibilitou Que a gente Trabalhasse Essa segunda edição Nós pensamos Em alguns nomes Mas o que se mostrou Que teve mais entendimento Do projeto E que apostou No projeto Foi do Sérgio Vaz Eu gosto de dizer Que a literatura Da periferia Invadiu a universidade E nós mostramos Que O auditório lotado Que superou Com facilidade Todas as expectativas De público Uma conversa aberta Falando do que é Ter uma vida de escritor Quais são as dificuldades O que a sociedade fala Quando se apresenta Como escritor Quando vai aparecer Uma ficha Numa loja de departamento E diz que é escritor E tem que explicar Várias vezes Para a operadora Do caixa Que ele é escritor Enfim Que ele desenvolve Essa arte E mora na periferia E também De uma certa forma Todo o trabalho Que foi feito Em prol da literatura E da cultura Não saindo da periferia Fazendo uma Uma grande analogia De crônicas E poesias Com o seu dia a dia Quem lê A literatura De Sérgio Vaz Acompanha Que não é muito diferente O que ele trabalha Demonstrando a periferia De São Paulo Com a periferia Que nós temos aqui Isso mesmo Os próprios jovens Que acompanham Acabam se Acabam encontrando Dentro da poesia Situações Do seu dia a dia Então Dessa forma Nós queremos Novamente Agradecer A UPF Léo Clube O Emo Passo O grupo Amigos do Bem Natal Porta a Porta Projeto Desenhando Sorrisos O Diretório Central Dos Estudantes E Hoje Também Agradecer A esse grupo Jovem Alguns estão aqui Outros Promitivo de Trabalho Não estão Mas que estão fazendo O mundo Pelo menos Transformar Dentro daquilo Que nós Conseguimos Juntando Esforços O tempo E fazendo com que A cidade receba Eventos e atividades Que não estavam previstas Em nenhum calendário Especialmente cultural E eu quero Diante disso Diante disso Convidar Para que possamos Certificar Pela Pela Câmara de Vereadores Por esse apoio Que o grupo Vem recebendo E pela Atividade cultural Que vem prestando Para a cidade de Passo Fundo Nós gostaríamos De convidar O presidente E suspender A sessão Para que possamos Entregar o certificado A professora Bernadette Dalmolin Que está aqui Vice-reitora da UPF Representando A vice-reitoria De Extensão E Assuntos Comunitários Claudete Doro Diretora do Hemopasso Eu vou Declarar Suspensa a sessão Na medida Em que o vereador For lendo As pessoas homenageadas Elas podem Então comparecer Aqui à frente Do nosso plenário Para receber O diploma De honra ao mérito Que tem o seguinte teor Honra ao mérito A Câmara Municipal De Passo Fundo Confere o presente Diploma De honra ao mérito Aos senhores Pela participação Na segunda edição Do projeto Conversas Transformadoras Atividade realizada Pelo grupo Transformar No dia 21 de agosto No Centro de Eventos Da Universidade De Passo Fundo Com apresentação Da palestra A Poesia para Todos Com o poeta Escritor Sérgio Vaz Conforme a iniciativa Da autoria Do excelentíssimo Vereador Eduardo Peliccioli Passo Fundo 2 de setembro De 2015 Assino o presidente Márcio Patucci Estão fazendo o convite Milena Rodrigues Coordenadora do projeto Desenhando o Sorriso Claudete Doro Diretora do Emo Passo Neilo Ramos Líder do grupo Amigo do Bem Fabiano da Rosa E Soele Mancuso Que são os coordenadores Do projeto Porta a Porta Do bairro Záquia Natália Rubic Presidente do Leal Clube Passo Fundo E Michel Oliveira Que é o Representante do grupo Transformar Hoje aqui Também servidor da casa Onde você vê o que está嗎? Onde vai ser o que está acontecendo? Onde vai ser o que está acontecendo? Amém. Novamente, destacar, nós vamos destacar, porque foram as pessoas que possibilitaram desenvolver esse projeto e que vem cada vez mais me surpreendendo e surpreendendo todas as pessoas que nós podemos impactar. Vice-reitora da UPF, representando a Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, professora Benanete Del Molim, Melina Rodrigues, coordenadora do projeto Desenhando Sorriso, Claudete Doro, diretora do Hemopasso, Neilo Ramos, líder do grupo Amigos do Bem, Fabiano da Rosa e Sueli Mancuso, coordenadores do projeto Natal Porta a Porta, Natália Kubik, presidente do Léo Clube Passo Fundo, e Michel Oliveira, aqui representando membros do grupo Transformar. Presidente, eu quero pedir para o Miquel passar um vídeo, um vídeo realizado pela UPF, que vai trazer um pouco do que é aquilo que eu estou apresentando aqui, em imagens, sobre o projeto todo que foi feito, essa etapa da segunda edição da apresentação do Transformar. Com uma ideia coletiva, ele trabalha para levantar a autoestima da periferia, faz uma literatura cidadã e se utiliza da poesia para incluir e dar voz àqueles que sempre foram marginalizados pela mídia e pela própria sociedade. Sérgio Vaz é poeta e escritor da periferia da Zona Sul de São Paulo e veio a passo fundo para conversar sobre transformação social e, claro, sobre poesia. O encontro com a comunidade foi aqui na UPF. O vivia de cativeiro, o outro de negócio, o não tinha amigo, vai dizer, o outro tinha sócio. Retrato da hora do vidro tinha cara na notícia, enquanto o fazia pose para a revista. O da pobra apodrece peredente, o da caneta ele quer se imprimente, a um só resta virar crente, o outro é candidato a presidente. Se na infância ele pensava que a literatura era para pessoas que falassem difícil, hoje confessa que o livro, a leitura, salvaram sua vida, ainda que tenha demorado um tanto para gostar de viver. A poesia cidadã que Sérgio Vaz faz nasce da rua e foi na rua que ele criou um centro cultural onde não circulasse a violência, a cooperifa. Um espaço para rimar com a palavra, com a poesia, com a periferia. Da onde eu venho não tem como fazer a arte pela arte. Eu não posso ser um escritor que compactua com o racismo, silencia diante do racismo, da violência, da fome, da falta de estrutura, da educação de péssima qualidade. Eu não posso vir aqui e falar só da Via Láctea. Eu tenho que falar da Via Láctea também, mas eu tenho que falar do povo, que sou eu, que faço parte disso aí, dessa gente. Às vezes menos crase, menos ponto e vírgula, mas ainda assim é literatura. E esse povo que ficou longe da literatura por muito tempo quer escrever e não vai pedir autorização para ninguém. É isso que eu sinto. Então, quando a gente escreve, a gente tem obrigação de falar de onde a gente vem. Então, assim, não tem como não fazer isso. Pela terceira vez em solo passo-fundense, este agitador cultural lotou esse espaço na UPF para falar de uma luta coletiva, diante de uma poesia democrática, onde o acesso à educação, à cultura e ao conhecimento também sejam para todos. Fique esperto. Amar o próximo não é abandonar a si mesmo. E para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. O Sérgio Vaz, então, veio a convite da UPF também, junto com o projeto Conversas Transformadoras, um projeto, gente, muito bacana, que é formado por jovens, passo-fundenses, estudantes, acadêmicos, pela comunidade. E você veio justamente para falar que a poesia é para todos? Tem que ser para todos. A gente não pode mais admitir que alguém morra sem ter acesso à poesia. O cidadão, quando ele adquire literatura, ele segura conhecimento, ele muda a si próprio, ele muda a rua, muda o bairro, muda o país. Então a gente cria isso. A gente quer democratizar o conhecimento. Não estamos formando os escritores, nós queremos formar leitores. Então a gente solta a isca para poder pegar o peixe maior, que é o leitor da periferia, que é o leitor da classe média, ou quem quer que seja. O grupo Transformar, de passo fundo, que trouxe o Sérgio, foi criado no ano passado. Para fortalecer a noite com o escritor, o grupo também organizou apresentações de projetos artísticos, sociais, arrecadação de alimentos para doação e cadastramento de doadores de medula óssea. Ações que mudam o padrão de vida de toda a comunidade. A gente utiliza dos debates, das conversas, que nós acreditamos que disso é que surgem os pensamentos que modificam e mudam a sociedade. Então é uma alegria enorme encontrar com o Sérgio, ver que os jovens estão se envolvendo e trazendo esse debate entre eles e conosco também. Eu acho que é algo singular. E nós percebemos isso ao levar as crianças ao teatro a primeira vez, a levar a poesia para as crianças, o quanto para eles engrandece o trabalho. E eu, como acadêmica de nutrição, na verdade, eu sempre gostei de poesia e acho que todos os cursos deveriam ler, não só sobre o teórico do curso, mas também sobre o cotidiano. O ritmo da poesia dele, assim, no hip-hop, atrai o jovem, atrai o público. Quando não tiver palavras belas, improvise, diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso trabalhar também no cinto de chuva. Abre os braços, segure a mão de quem estiver na frente e puxa a mão de quem estiver na trás e não confunda a briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele. Acredite em vocês. Feliz todo dia. Obrigado. Obrigado, Miquéis, a equipe técnica da Câmara. Nós também preparamos a apresentação, não sei se vou conseguir, dentro do meu tempo regimental, apresentar mais um trabalho que foi pouco divulgado pela imprensa. A imprensa, de forma geral, não divulgou cada emenda, nem os números de PMQs que possa colocar, que foi as emendas que nós realizamos junto ao projeto de lei que trata sobre a disposição municipal do orçamento de 2015. Dentro disso, que chegou muita polêmica na cidade, e nós não vamos poder apresentar o restante das emendas pelo tempo, mas a prefeitura tinha uma proposta da construção de um canil municipal de 400 metros quadrados. Então já era um projeto que está estipulado para que esse ano tivesse orçamento para edificar um canil municipal que assumisse a responsabilidade que hoje, de certa forma, é terceirizada pelas entidades, inclusive com repassos públicos. Desenvolvendo isso, nós tivemos conhecimento de um projeto, presidente Patussi, que foi realizado na época do prefeito Ayrton Dippe, que é o secretário de obras daquela oportunidade, o Simor, tem em mãos um projeto de um canil de mil metros quadrados que atenderia os padrões técnicos necessários para que nós possamos atender todos os animais da cidade abandonados, vítimas de maltrato, e ali ser um lar temporário até que fosse encaminhado para a doação. Dessa forma, nós suplementamos a proposta em 600 metros quadrados, aprovando nessa casa uma meta da construção do canil para mil metros quadrados. Então, o Poder Público Municipal, Executivo, tinha uma meta de construção de 400 metros quadrados, nós conseguimos ampliar para mil metros quadrados, aproveitando um projeto que já existe, economizando para o cofre público, que não vai precisar desenvolver um novo projeto, só buscarem seus arquivos aquilo que já estava sendo proposto, inclusive até com a localização do terreno público que possa fazer essa construção. Também nós criamos uma emenda onde a meta existente para a castração do próximo ano seria de 5 mil animais. E nós suplementamos a proposta dobrando o número de castrações, sendo o orçamento previsto, está, agora sim, o vereador Padre Vilso, de acordo com aquilo que o prefeito divulgou na imprensa, que seriam castrados 20 animais dias úteis. Então, para que possa o município, o prefeito municipal, fazer aquilo que ele disse que iria fazer nos jornais, nós suplementamos e agora a meta de castração anual passa a ser 10 mil, se aprovado. Temos aqui o membro do Comparta, que ajudou a construção desses dois projetos, essas duas emendas. CACA NEDEL Comparta é uma entidade que nós acreditamos, acompanhamos o trabalho, não recebe recursos públicos e desenvolve dentro da sua capacidade financeira um trabalho exemplar no município de Passo Fundo atendendo muitos animais que são atropelados, que são abandonados, que são vítimas de maltratos e conseguindo fazer com esses animais consigam novos lares. Nós não vamos conseguir apresentar as outras pelo tempo, quero agradecer a todos pela presença. Obrigado. Obrigado.